Vendo uma cena, Edivaldo Gamet é uma lenda ainda em atividade, 41 anos, merece todas as honras essa fera que entra no queijo. 41 anos no shape, não se aposenta, tá longe de se aposentar, um cara que nasce numa família humilde, um cara que dedica a vida ao MMA nacional. Ele que briga muito até hoje pelo crescimento do esporte no Brasil, tem a tatuagem do prêmio Jota Paquetá no seu braço direito, que é o Oscar do MMA nacional, feito pelo Cristiano Martins e outros colaboradores. Então, um cara que vive pro MMA nacional e respira isso, então muito respeito, o nocauteador Edivaldo de Oliveira Gamet. E mais informações com Thiago Coiânia. Valeu, Leandro Mamute. O Gamet, que acabou aceitando este grande desafio aqui, já que o cabeção, o Leonardo Cabeção, acabou não lutando. E um detalhe curioso, há pouco tempo, o Gamet fez um sparring com o cabeção e agora tá aqui no lugar dele. Ele já não ia mais lutar este ano, mas ele deixou claro, ele é um funcionário do MMA e, obviamente, não poderia negar este convite, já que estamos falando de um dos grandes nomes do MMA nacional. É isso, ele que entrou levando o nome da capoeira, ele que treina a capoeira desde os 18 anos, faz parte do grupo Muzema, que é do mestre cavalo, muito conhecido. O mundo da capoeira e agora vamos à entrada do atleta do córreiro vermelho, o Wagner Luiz, o Vagnão, invicto até aqui. São cinco vitórias, nenhuma derrota e um empate na sua carreira. Também é um cara que tem mãos duríssimas, que busca o nocaute e vem de três vitórias consecutivas, Breno Marceano. Temos aí dois mestres de capoeira em ação, ele que é mestre de capoeira e começou a treinar aos sete anos de idade. Então, eu vejo, pelo retrospecto recente, por ter se preparado melhor para a luta, mais tempo de preparação, por estar no auge da sua carreira, digamos assim. Vem de três vitórias consecutivas, eu favorito o Wagner Luiz. Acho que essa trocação de porrada dá as boas e acho que não passa do primeiro assalto. Lembrando que eu ganhei quatro cervejas naquela outra luta que a gente apostou, mano. E nessa aí, qual é a aposta? Ele quer, ele quer igualar. Não vou apostar nessa. Não, nessa temos informações com o Thiago Pagani. O Wagner Luiz, que foi, vejam vocês, foi jogador de futebol. Pra vocês terem uma noção, ele chegou a atuar até pela portuguesa, a luz aqui da capital paulista. Ele parou de jogar em 2005, teve alguns problemas aí, já estava entrando num quadro de depressão e por recomendação médica, começou a lutar o jiu-jitsu em 2008, perdão. E hoje, tá aqui disputando o cinturão no Thunder Fight. Tá aí no detalhe o Wagner não, o Wagner Luiz, ele que conquistou também o título dos meios pesados do Batalha MMA. Entrando no cage, hora de comparar as duas feras do evento principal da noite. Números na tela, de um lado, Edivaldo Gamet, do outro, o Wagner não, tem 1,83m o Wagner. 1,80m o Wagner não, até o 92,400 o Wagner, 91,200 o Wagner não, 41 anos tem o Wagner, 35 anos o Wagner não, 33 vitórias e 22 derrotas o Wagner, 5 vitórias e 1 empate, o Wagner não ainda invicto. Vamos ao anúncio da luta principal na voz de Agnes Lima. E agora chegamos à luta principal da noite. Luta válida pela categoria peso meio médio, está prevista para 3 rounds de 5 minutos. Agora é a hora de ver esse queijo ferver. E para essa luta eu já trago aqui no meu córner azul, ele que tem 41 anos, 1,83m de altura, pesou 92,400g, no cartel, 33 vitórias, 22 derrotas, representando a equipe Gamet Team, no Zez da Capoeira, da cidade de Guarulhos, Edivaldo Gamet. E no córner vermelho, ele que tem 35 anos, 1,88m de altura, pesou 91,200g, no cartel, 5 vitórias, nenhuma derrota, 1 empate, representando a equipe Lotus Clube, da cidade de São Paulo, o Wagner, Luiz, Wagner, Luiz, Wagner, o árbitro é o Lauro Marçal. Lauro Marçal para arbitrar o Mene Venta Noite, valendo o cinturão dos meios pesados, o Thunder Fight. Do lado direito do vídeo, o Vagnão, e aí, o cinturão do Thunder. Do lado esquerdo do seu vídeo, o Gamet com detalhes em azul nas luvas, o Vagnão tem detalhes em vermelho. Mais encorpado ali o Vagnão, mais alto, mas é claro, enfrenta uma das lendas do esporte, está valendo o primeiro round, já girando na sua tela, o cronômetro já está ali decrescendo, e o Gamet pegou essa luta, faltando poucos dias, mas é um cara que se mantém sempre em treinamento, se mantém sempre em atividade, e é claro, se mostrou aí pronto para o combate, e ficou muito feliz com essa disputa de cinturão, ainda no ano de 2017. Entrando com o low kick, o Gamet. Para você diferenciar melhor, o Gamet tem ali, o seu calção, que é preto, um detalhe em branco na lateral esquerda, e tem detalhes em azul nas luvas. O Vagnão tem detalhes em vermelho, já foi para cima ali o Gamet. O Vagnão vai tentando encontrar a distância. Olha no detalhe, o cinturão lindo do Thunder Fight, que imagem dos canais esporte interativo, sensacional. Vamos lá, vale cinturão da noite, valendo o cinturão dos meios pesados. O Vagnão já encurralou, soltando o chute médio. O Gamet vai se fechando, entrou o direto de esquerda. Esticando ali o braço direito, tentando medir a distância. Vem para o overhead de esquerda do Gamet. Por aqui, um minuto e vinte a percorrido do primeiro round. Com a esquerda engatilhada ali o Vagnão. Tem mãos poderosíssimas. Boa esquiva do Gamet, soltando aquele overhead. Grampiou a perna esquerda, colocou para baixo. Sensacional. Já cai na posição de meia guarda. Grampiou muito bem a perna do Vagnão. Cai ali, agora incomoda. Já tem melado groselha descendo ali no rosto do Vagnão. Na posição de meia guarda o Gamet. Vai aproveitando para golpear. Se fecha, tenta travar a luta o Vagnão. O Gamet tem que aproveitar para golpear. Porque se não conseguir continuar golpeando, o Lauro vai colocar a luta de pé novamente. E aí cai na guarda ali o Gamet. No momento que o sangue vai descendo ali da testa do Vagnão. A arbitragem, de repente, pode parar a luta. Para verificação médica. E é claro que incomoda demais, Breno Massino. Porque o sangue vai nos olhos, vai para dentro do ouvido. E o atleta já começa a ficar um pouco mais desmorteado. Olha como entra o golpe duro ali do Gamet. Experiente lutador de 41 anos. Multicampeão Gamet. Agora sim, na passagem de guarda. Vai para a posição de 100 quilos. Vai pesando o peito para cima do Vagnão. Vagnão consegue se levantar muito forte. É muito valente. Vem ali. Com o golpe encaixado. Vagnão se levantou. Coscu se desvencilha. E agora a luta está de pé novamente. Menos de dois minutos para terminar esse primeiro round. Medindo a distância novamente o Vagnão. Tentou entrar com o direto de esquerda. Chamou na joelhada. O Gamet defendeu. Tentou cruzar de esquerda o Gamet. O sangue já vai incomodando demais ali o Vagnão. Esticando aquele braço direito. Agora troca de base. Chutou de pé na direita. Esticou o jab de esquerda. O Gamet já parece um pouco cansado nesse primeiro round. Foi ali tentar no single leg. Ficou por baixo. E agora o Vagnão vai aproveitar para dar o troco. Vai aproveitar para amassar o Gamet naquela posição. Vai ficando ali na posição de domínio lateral. O Gamet vai usando a grade para tentar sair dali. Para tentar se virar melhor. E conseguindo se levantar. O Vagnão passa o braço direito pelas costas. Evita a subida do Gamet. E de braço esquerdo vai soltando a marreta. Ajoelhada entrando. O Gamet grampeia com a perna esquerda. 50 segundos para terminar o primeiro round. Vale o cinturão dos meios pesados o Thunder. Se levantando ali o Gamet. Olha como protege. Como defende bem o Vagnão. E ali tentando encaixar a finalização. O Gamet conseguiu tirar aquele braço esquerdo dali. Aí o Lauro pedindo luta. Pedindo luta para o Vagnão. Senão vai colocar os dois de pé. Terceira vez que ele pede ação. Gamet vai se defendendo. Por aqui 15 segundos para terminar o primeiro round. Vai encaixando a finalização. Por aqui menos de 10 segundos. Está faltando ação ali do Vagnão. Vai tentar transicionar para dar pressão. E aí deu muita sorte ali o Vagnão. O corner do Vagnão falou. Gira para cá, gira para cá. Ele girou, mas totalmente trabalhoado. Quase entregou a posição para o Gamet. Enfim, vamos lá. 10 a 9 para o Vagnão. Achei que foi mais efetivo. O Gamet está cansado já no final do primeiro assalto. Teve um bom início. Mas mais tempo de controle da luta. Apesar de ficar por baixo no início. 10 a 9 para mim o Vagnão. Controla aí. Às vezes ele vai para trás. Ele vai para trás e vai vir para cima. Tirei louco. Você vê que dá. A gente ouvindo o corner aí do Vagnão. Do Vagnão Luiz. Breno Macena dando esse primeiro round para o Vagnão. Vou botar duas, três. Vou botar no cantear. Mas tem que você continuar no canto. Beleza? Vamos lá. Você sabe que o Breno é o nosso xerife aqui na Casa das Lutas. Falou, está falado, né? Você vai vendo imagens recuperadas desse primeiro round do Benevente. Está valendo o cinturão. Não dá para piscar aqui na Casa das Lutas. Lembrando que na próxima sexta tem o Thunder Fight 13. MMA nacional que, é claro, tem vez aqui nos canais de esporte interativo. A galera segue participando. O Breno Macena com a hashtag Thunder no EI. Aqui o João Paulo. Um abraço para ele. O Marcos Lima. A galera aqui não para de chegar a mensagem. Temos aqui o Nicasio Galvão. Parecendo o seu WhatsApp. É, rapaz. O Felipe Consórcios. O Serjão também falando bastante. Falando do Muralha, do Gardenal, que a gente sacaneou. Breno, mandar um abraço aqui especial para o César Almeida. César Almeida. Ah, o César Almeida. O César Almeida, o pai de todos nós assistindo a gente aí. Um abraço para a galera. Dono da Granjinha lá em São Paulo. Exatamente. Vão ao Granjinha, o melhor restaurante de São Paulo. Lá em Cotia, em São Paulo. Melhor restaurante mesmo. Música vivo, tudo de tudo. César Almeida. Pô, eu sou fã demais do César Almeida. Um abraço para ele. Por aqui já começou o segundo round. Soltando o overhand e o gamete. Um, dois, três, quatro, sete. Lembrando que essa luta vale um cinturão dos meio pesados. Olha que esquiva do gamete, hein? Que moral. O Vagnão já está predestinado a buscar o nocaute. Ouviu-se o corner no intervalo. Já teve ali a lataria acertada pelo canto, né? Vai para cima do gamete. O gamete caiu. O Vagnão vai para cima. Tem distância ali. O gamete tenta ficar na tranquilidade para poder evitar essas entradas de golpes que o Vagnão vai tentar. O Vagnão furou a guarda. Está ali na guarda agora do gamete. É mais alto, é mais forte. E vai trabalhando com os golpes de punho direito. Se você tivesse apostado comigo, tinha perdido, hein, Breno Massena? Falou que seria no primeiro round. Apostei? É, né? Apostei ou gostei? Só aposta quando lhe convém, né? É, aposto quando sei que eu vou ganhar. Não tenho certeza, não aposto. Mais uma vez ali o lindo cinturão do Thunder Fight. Para que a luta vai se desenrolando dessa vez no solo. O Vagnão por cima, golpeando. Mais uma vez entrando com um golpe de esquerda. O gamete já respirando mais nesse momento. Parece que com menos fôlego do que o Vagnão. 41 anos, é um guerreiro. De um lado um atleta de 41 anos. O outro lado um atleta de 35 anos. E está pedindo ação ali o Lauro. Como fez...